Boa tarde a todos, boa tarde àqueles que estão nos assistindo através da TV Câmara. Lembrando que estamos iniciando, neste dia 11 de abril de 2018, mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está averiguando as supostas irregularidades em uso de máquina pública e funcionários em propriedade particular. Esta reunião é pública, com a presença de quem desejar participar. Ela também é registrada em áudio e vídeo, e, posteriormente, será tornada pública através da rede social, do YouTube e também pela TV Câmara. Então, nós, em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivas, aprovada em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, na data de 24 de fevereiro, conforme denúncia feita pelo vereador Marion Mortari. Já temos a presença aqui do relator da CPI, o vereador Jorge Trindade, também funcionários da casa, assessorias, secretário desta comissão, o funcionário Marcelo, que é do quadro de funcionários da Câmara de Vereadores, ao secretário desta CPI, funcionário da Procuradoria, e é quem, conforme determina o regimento interno, acompanha e faz todo o trabalho de encaminhamento de ofícios e intimação de testemunhas, enfim, é o secretário que atua em toda a parte burocrática da nossa CPI. O ouvido da tarde de hoje foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta casa e a lei orgânica do município. Enquanto presidente desta comissão, eu convido para que passe aqui à frente o depoente Tarcísio Moraes Gonçalves, por gentileza. Agradecemos a sua presença e queremos, mais uma vez, ratificar o que nós estamos sempre afirmando durante todo esse trabalho, que este é um trabalho do Poder Legislativo que tem o dever, o compromisso, e está dentro das suas atribuições, fiscalizar e primar pelo bom uso dos recursos, enfim, do poder público. E lembrando que também a CPI quer ter toda a clareza ao final, o relatório apontar com clareza todos os fatos que ocorreram e, se por ventura ocorreram alguns ilícitos, que eles possam ser responsabilizados e, se no decorrer desse processo for constatado que esta denúncia não tem, se comprovadamente não exista nenhum tipo de ato ilegal, este relatório vai estar apontando isto com toda a certeza. E esta CPI, ela é composta pelo vereador Valdir Oliveira, presidente, pelo vereador Jorge Trindade, relator, e pelo vereador João Caos, que é o vice-presidente. É uma comissão pluripartidária, conforme determina o próprio regimento. A partir do momento em que assumimos, nós, os três vereadores, esta responsabilidade, estamos totalmente despojados de qualquer vinculação partidária ou seja oposição ou situação. A CPI, ela é da Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo de Santa Maria. Então, de início, agradeço ao funcionário Tarcísio pela presença. E nós queremos solicitar os seus dados pessoais para cadastramento, conforme determina a nossa CPI, o seu nome completo, sua idade, endereço completo, para que possamos ter todas as informações registradas aqui no nosso relatório. Por gentileza, boa tarde. E o seu nome, sua idade e seu endereço. Boa tarde a todos. Meu nome é Tarcísio Moraes Gonçalves. Acho que dá para levantar um pouquinho o microfone, que fica mais cômodo para o senhor. Melhorou? Isso. Meu nome é Tarcísio Moraes Gonçalves, tenho 32 anos e resido na rua Tuiuti, no número 528, apartamento 302, do bloco A1. Bem, e nós, a saudação inicial do nosso vereador Jorjão, nosso relator. Uma boa tarde ao presidente Waldir, aos membros dessa comissão, que o vereador Carlos, que deve estar chegando, dizer da imparcialidade que devemos ter quanto relator nessa comissão importante, que vai apurar os fatos já relatados. A nossa tranquilidade em dar resposta à comunidade de toda e qualquer denúncia que se chega a esse Poder Legislativo e, por sua vez, a essa comissão parlamentar de inquérito. Seria isso. Boa tarde. Agradecer também, como relator dessa comissão, a vinda do funcionário Tarcísio Moraes Gonçalves. Obrigado, boa tarde. Além de agradecer a presença da equipe, da TV Câmara, de todos os demais funcionários, registramos também aqui a presença do repórter José Mauro Nascimento Batista, do Diário de Santa Maria, que acompanha como a transparência nesse trabalho, ele, ela é total, então não existe nenhum tipo de impedimento de que qualquer cidadão de Santa Maria, como a imprensa, também possa acompanhar. E esta é a primeira oitiva em que nós vamos ouvir funcionários da Prefeitura Municipal de Santa Maria. E nós estamos, já ouvimos secretários, secretário adjunto, já ouvimos, coordenador de equipe, já ouvimos uma série de pessoas que são cargos transitórios na Prefeitura, que são cargos indicados e que todos esses cargos, eles são transitórios. E, de fato, os cargos efetivos da Prefeitura, aqueles que prestaram um concurso, que estão atuando na Prefeitura, independente de governos, que são despojados de qualquer vinculação partidária para estar nas suas funções, então, esta oitiva de hoje, ela tem uma grande importância, principalmente, para que a nossa intenção, e não poderíamos deixar de ouvir os funcionários, porque tem total legitimidade de falar tudo aquilo que sabem e tudo aquilo que possa contribuir na elucidação de possíveis dúvidas. e, principalmente, para que o funcionário público de carreira tenha também esta oportunidade de esclarecer os fatos e que não sobrecaia sobre eles, às vezes, porque os funcionários, ninguém atua de forma voluntária, ou seja, ninguém toma uma decisão dentro do seu setor sem ser determinado por alguém. Alguém ordena, alguém determina, e os funcionários cumprem essas tarefas. Portanto, aqui nós não estamos, quero que os funcionários entendam que aqui não se coloca ninguém na condição de acusado, na condição de culpado, mas, sim, de testemunha importante para elucidar os fatos. Então, é nesse sentido que nós queremos que tanto o senhor como os demais que estarão aqui possam ter essa total tranquilidade e liberdade para expor aqui aquela realidade dos fatos. E lembramos ao senhor Tarcísio, o senhor fica advertido na forma da legislação vigente que todas as informações que aqui serão prestadas, elas são verdadeiras sob pena de sanções cabíveis. A sua intimação para depoimento nessa CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1490, 2018, e, de imediato, nós vamos passar, quanto presidente desta comissão, a lhe formular algumas perguntas é uma sequência de perguntas e também o colega Jorge Trindade e, posteriormente, o nosso colega João Caos poderá fazer as perguntas que julgarem necessárias. Portanto, nós temos algumas perguntas para lhe fazer e, a partir daí, o senhor tem toda a liberdade de nos respondê-las. senhor Tarcísio, eu gostaria de, se o senhor pudesse nos dizer qual é a sua função dentro da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Eu sou operador de máquinas. O senhor estava presente na prestação de serviço do dia 24 de fevereiro, 2018? Não, eu estava escalado para me dirigir até a rua paralela ali do Minuano, efetuar a entrada onde ia ser depositado, que ia ter uma entrada que já estaria ter serviço da terraplanagem para ver se estava muito molhado para fazer um corte se tivesse molhado para os caminhões poderem fazer um depósito e depois retornar para efetuar o serviço de patrulagem na via e empedramento. O senhor estava presente naquele dia? No local, sim. No local, o senhor estava presente naquele dia, não é? Sim. E qual era a máquina que o senhor estava operando naquele dia? A patrola Comatzio. A patrola modelo Comatzio? Isso. E a placa dessa máquina o senhor não lembra? Eu não me lembro porque a minha máquina é outra, eu só vim que estava fazendo a estrada das laranjeiras, daí eu fui escalado para trabalhar no sábado e eu não me recordo do número da placa daquela máquina. Mas está lançado no livro da máquina. De bordo? Sim, Diário de Bordo. Diário de Bordo. Esta máquina, da marca Comatzio, o senhor tem conhecimento de que ela possui o GPS de fábrica? Eu não. Esta máquina possui o GPS, nós temos a informação, portanto, o deslocamento, por onde a máquina transita, o GPS registra. Então, por isso que eu estou, a informação que nós tivemos que a máquina Comatzio, esta marca e modelo Comatzio, segundo, ela tem o GPS de fábrica que podemos solicitar para tirar qualquer dúvida sobre o que essa máquina, a atividade que essa máquina executou naquele dia. Quando o senhor tomou conhecimento da ordem de serviço? Quando é que alguém lhe deu, lhe comunicou, lhe passou uma ordem de serviço de que tinha que executar esse serviço no dia 24? Isso foi na sexta onde eu estava trabalhando lá fora. O diretor Carlos me escalou dizendo que tinha serviço no sábado. E no sábado de manhã ele me relatou isso. Você pega a máquina e vai até o Minuano. No Minuano você dobra à direita e aí vai ter o corredor que é o do frigorífico. Você entra ali e vai ter uma propriedade, já tem uma terraplanagem feita na frente. então você vê para ajeitar a entrada que estava meio andulada, tinha um morrinho meio alto para os caminhões e você tira a entrada para os caminhões fazer um depósito. Esta entrada que o senhor está nos informando ela é a propriedade essa do senhor Vivacanã conforme já foi informado pela secretaria e o senhor foi o primeiro então a chegar lá no local. sim eu fui o primeiro só que eu não sei nem o nome eu só entrei no local porque a única propriedade que tem numa terraplanagem ali que ele disse que era feita ali e ali quando o senhor chegou aquela cerca aquela cerca de dois fios ali que tem alguns moirões ela já estava retirada ou o senhor teve que retirar para adentrar o local não quem retirou os fios foi eu como o diretor mandou só efetua a entrada a melhoria da entrada certo sim e aí eu entrei como estava como tinha um pouco de umidade eu entrei com a máquina e dei como a gente fala um passe tira o barro e deixa a rua como estava mais seca tirei da direita para a esquerda então aí o senhor o senhor retirou aquele porque eram dois fios apenas ali dois fios dois fios e eram enfarpados isso aí o senhor retirou e fez esta com a lâmina da máquina o senhor fez essa retirada daquela camada de terra úmida isso e qual é o o senhor tem ideia qual é a distância que o senhor fez isso dali da estrada daquela estrada ali onde estava esta cerca até até onde o senhor fez esse tipo de eu acho que dá uns 100 metros uns 100 metros 200 metros acho de planeagem certo e de que forma o senhor tomou conhecimento esta esta ordem de serviço o senhor já me falou que foi foi dada por telefone pelo pelo coordenador Carlos Calagem isto ela ela foi dada por telefone não foi não estava não era uma ordem de serviço por escrito não ela eu fui convocado na cesta e foi verbalmente no pátio pelo diretor não tinha a ordem de serviço não foi dada a saída a saída para eu poder sair com a máquina para efetuar o serviço certo e essa essa saída foi dada por quem pelo diretor Carlos pelo Carlos que estava lá no pátio que estava presente no sábado certo o senhor esteve prestando serviço no local no dia 23 na sexta-feira o senhor não esteve no local não não como eu falei para o senhor sexta-feira eu estava lá no corredor das atranjeiras efetuando o serviço de patrulagem o senhor efetuou o abastecimento da máquina que utilizou para prestar este serviço não o senhor não fez não porque como o senhor pode ver no GPS como o senhor falou que a máquina possuía até então também não sabia eu me desloquei da secretaria até a borracharia do Paraguai onde tinha um pneu mais baixo murcho e até o local e depois retornei para o pátio lá na borracharia do Paraguai o senhor só calibrei o pneu não fez conserto do pneu não só calibrei porque ele estava meio baixo certo então o senhor não abasteceu esta máquina não porque ela também não estava estava quase tanque cheia certo e como se dá o controle do abastecimento do combustível desta máquina como é que é feito o controle do combustível é por cartão é por cartão por cartão isto e o senhor já antecipou aqui uma pergunta que eu estava na sequência para lhe fazer mas eu gostaria que o senhor nos repetisse qual foi o serviço que o senhor realizou com essa máquina qual o total desse serviço o tempo de serviço que o senhor desempenhou lá para que a gente tenha clareza de tudo aquilo que foi feito com esta máquina que o senhor estava operando no dia olha vereador eu cheguei lá e para mim efetuar esse corte que nós chamamos eu fui umas três três vezes eu fui com a máquina fiz a sarjeta cortei para o outro lado até chegar no outro lado que foi em torno deve ser o que isso aí uma meia hora 40 minutos certo bem eu eu gostaria agora como em todas já o vereador João Caus que é o nosso vice-presidente já está aqui presente seja bem-vindo é o nosso funcionário Tarcísio operador da máquina que a gente chama popularmente de patrola que estava operando naquele dia nós como estamos feitos para todos como houve uma denúncia essa denúncia foi pública nós vamos lhe mostrar algumas fotos para que a gente possa descrever junto as imagens do local lá que foram feitas então ali desculpe eu ficar de costa mas ali aquela imagem que aparece naquele barranco ali ali é onde estava a cerca que o senhor retirou ao chegar para fazer esta retirada de terra ali como o senhor falou é neste local ali isso exatamente bem ali na entrada ali tinha uma valeta que era ruim porque prejudica a suspensão dos caminhões como tinha um pouco mais de umidade da direita eu dei um corte mais outro corte no meio e atirei a terra para o lado da esquerda seria depositado seria um depósito aonde que seria o depósito era naquele percurso ali aí eu aquela imagem que aparece até lá onde está o caminhão foi aquele trajeto que o senhor fez a planeagem até aquela árvore mais ou menos lá é até o fim deve dar uns cento e poucos metros tem ideia de quantos centímetros de profundidade o senhor fez a escavação ali não é uma coisa superficial não é vereador não era muita coisa que já tinha a estrada a terra planagem essas imagens então elas elas foram feitas essas imagens foram feitas posterior a ação da máquina que o senhor estava operando essa imagem é como ficou após o seu serviço não na verdade a estrada ela estava assim o senhor entende só como ela tinha umidade eu dei um passe para lá e na entrada tinha uma valeta que foi tapada para a terra não ele pergunta se essa é a imagem final após esse tipo sim exatamente essa é a imagem final após o serviço que o senhor prestou está bem eu acho que o vídeo não tem necessidade de mostrarmos mas seria aquela imagem a outra imagem tem outra foto que eu gostaria que o senhor visse essa imagem aí aquela máquina que está lá é a sua? não aquilo ali é outra máquina certo aquela ali é uma reta escavadeira reta escavadeira o senhor trabalha há bastante tempo quanto tempo o senhor trabalha na prefeitura? aqui em Santa Maria vai fazer cinco anos cinco anos aqui aparece essa imagem das pedras descarregadas de sentido não concentradas elas estão ao longo daquela estrada é comum esse tipo de depósito de pedras para posteriormente ser colocado na estrada é comum esse tipo de preparação de um terreno particular para fazer o depósito de pedra para posteriormente ser colocado na estrada na estrada pública isso é comum assim no trabalho de vocês? não não é comum porque geralmente porque ali é um lugar apertado também era só um era só a largura da rua geralmente é um lugar maior certo só que ali eu acredito porque como na verdade se desenrolou foi o seguinte que depois quando o vereador chegou filmando e alegando eu liguei para o diretor Carlos olha o vereador está aqui está falando que é uma irregularidade e tudo mais eu perguntei para ele até que ponto isso é verdade eu vou parar com o serviço porque até então meu funcionário eu fico receoso também porque daí depois eu não sei você entendeu porque daí então assim e por que as pedras ficaram esparramadas desse jeito foi porque eu falei para os motoristas eu falei com o capitão Carlos e ele decidiu nós recolher o material eu vou recolher depois cada caminhão que chegou foi largando assim a colhão porque não tinha ninguém para determinar o lugar onde seria colocado também certo tem aqui na sequência até oportunidade que o senhor vai poder detalhar mais inclusive essa observação aí bom a extensão do serviço realizado conforme o senhor descreveu foi ali naquela extensão onde a imagem mostra ali naquela extensão da estrada que a gente já visualizou e eu reforço é de praxe o senhor ser orientado a realizar preparação assim de uma área para depósito de pedras em algum momento o senhor já fez já preparou alguma área para fazer um suposto depósito de pedras para posteriormente ser colocado na estrada não eu não essa é a primeira vez que o senhor faz esse tipo de serviço tá bem e qual era dentro do seu conhecimento e também da orientação de quem coordenava os trabalhos qual era a previsão de tempo para a realização daquele serviço do serviço daquele sábado qual era a previsão a ordem era só a melhorar ali para os caminhões poderem fazer um depósito e então começar a patrolar a estrada todo o percurso lá do figurífico até em cima e se desse tempo ainda continuar na outra principal certo nos últimos 12 meses o senhor efetuou ou presenciou transportes de pedras para outras áreas do interior tipo depósito é sim tem uma na entrada que chamam dos banhados que é lá onde era a antiga cameira certo ali também é numa região particular e lá embaixo não é a particular daí é na área do município mas aqui foi ali sim esta ali essa que o senhor fala na antiga antiga cameira é ali na entrada dos banhados fica no Altas Palmeiras ali ali foi foi colocado pedras ali naquela área particular isso o senhor não lembra quando não porque eu só fui uma vez que eu fui transportado com um caminhão eles carregaram lá daí mas ali não houve preparação do terreno as pedras já foram colocadas direto não houve nenhum tipo de planeagem por parte eu já também não sei dizer se houve porque eu não estava presente as pedras foram colocadas lá e estão lá até hoje não foram utilizadas daí onde nós estávamos patrolando a estrada da Estância Velha certo e não foi feito nenhum tipo de realização de acessos em propriedades particulares naquela naquela operação lá naquela não dos banhados não houve nenhum tipo de preparação de terreno particular para depósito de pedras não só o depósito era na área particular certo e como são efetuadas as colocações de pedras nas demais estradas do interior porque a máquina que o senhor opera ela é uma máquina que o senhor usa para preparar o solo para a colocação das pedras e posteriormente as pedras são distribuídas ao longo da estrada ao longo da estrada pelos caminhões e o senhor faz com a sua máquina o senhor faz e espalha as pedras isso também sim então como são efetuadas as colocações de pedras nas demais estradas do interior elas elas são dessa forma os caminhões vão largando ao longo da estrada e já vão sendo esparramadas ou tem outra forma de fazer isso vai depender da distância vereador do local onde é empregado também realizado o serviço que muitas vezes não compensa não dá tempo de patrolar esparramar as pedras então tem que patrolar dependendo do lugar coloca-se pedras de outros a gente faz depósito e depois coloca as pedras aonde estragar de novo novamente porque senão fica muito tempo a máquina parada esperando um caminhão vir com uma carga de pedra certo um exemplo é onde nós estamos trabalhando em Santa Flora que o pessoal leva anda 45 quilômetros para trazer uma carga então a gente já patrola uma distância e vai indo e qualquer coisa volta retocando aonde levanta o material certo e pela sua pela sua experiência cinco anos já de trabalho nesta função já presenciou trabalho pelo interior nas mais diversas estradas e um trabalho que ele tem previsão de iniciar e concluir no mesmo dia é na sua na sua no seu conhecimento se o trabalho vai ser executado no mesmo dia existia necessidade de se gastar tempo máquina preparando um terreno para fazer um depósito para no mesmo dia essas pedras serem levadas para essa estrada para serem distribuídas o senhor não entende isso como uma uma perda de tempo e gasto público sem necessidade porque aquela via como se tratava de um sábado porque foi foi me informado pelo secretário pelos outros depoentes de que este serviço estava sendo executado no sábado porque era o dia que não tinha movimento naquela estrada sim e que então seria o dia apropriado para fazer serviço então ali não seria o correto como o senhor falou agora há pouco até porque a máquina já estava ali desses caminhões já irem distribuindo as pedras ao longo da estrada a estrada pública e já fazendo espalhando as pedras será que isso não seria o mais correto nesse momento como o senhor avalia isso bom eu não tenho como dizer porque eu não sei não compete a mim não sei o que que eles trataram quantas cargas de pedra não eram o senhor entende o que foi direcionado para mim realizar era fazer a entrada se precisar dar um passe que foi o que eu fiz que deu em torno de 30 minutos 40 minutos e começar o meu trabalho como isso não foi realizado eu não tenho como eu julgar para o senhor não sei que quantia de pedra foi negociado eu não tenho como chegar nesse ponto e dizer o que eu penso porque eu não sei o que eles trataram está bem a gente compreende e como como se dá o chamamento dos servidores para realizarem trabalhos aos sábados a convocação é na sexta convocação é na sexta-feira pelo coordenador Carlos Calage isto ou o adjunto um dos dois sempre que convoca e naquele dia lá não existia ninguém coordenando o trabalho não porque o diretor tinha me relatado o seguinte você vai lá faz que eu vou ver um bueiro que ele falou e depois ele se direcionaria para o local certo e quando o senhor estava lá quando o senhor estava lá já alguns caminhões de pedras já haviam sido descarregados lá naquele local não porque na verdade quando eu terminei de realizar o serviço aquele ali os caminhões chegaram chegou dois caminhões e conjuntamente chegou o vereador o maior mortário e aí o pessoal eles ficaram conversando ali eu desci também o vereador já começou a filmar dizer que era legalidade que eu não sei o que então eu eu já já nem pedi para o motorista sair porque eu já tinha ligado para o capitão para ver qual que era disse para ele também a orientação o capitão mandou não mas o capitão tinha mandado e eles decidiram colocar as pedras então naquele momento o na verdade não existia uma coordenação de equipe o senhor assumiu um papel ali naquele momento de interlocutor com o coordenador Carlos Calage para passar essa informação para ele no momento sim porque ele não se encontrava já lá certo ele ia mais tarde e existe algum tipo de gratificação por exercício do trabalho excepcional como é que são pagas essas horas para vocês para trabalhar ao sábado o senhor recebe hora extra hora extra ou é alguma gratificação com troca de de folga alguma coisa assim não geralmente hora extra vocês recebem hora extra geralmente é hora extra banco de horas o pessoal não quer certo e no momento em que o vereador o senhor já já iniciou um pouco a sua fala sobre isso mas para detalhar um pouquinho mais quando o vereador Maril Mortari chegou lá e fazendo ali as imagens filmando fotografando qual foi a sua reação o senhor naquele momento o senhor no primeiro momento o senhor ligou para o coordenador senhor Carlos estalagem não não eu estava realizando serviço chegou os dois caminhões e conjuntamente o vereador e eles ficaram conversando eu estava terminando como eu falei para o senhor o último passe e foi onde eu estacionei a máquina nas fotos desci e o vereador estava muito exaltado falando que não podia que já serviu uma coisa dessas crianças em escola falando e falando eu digo mas eu não tenho nada a ver com isso aí vereador não mas você não pode fazer isso não tem nada a ver com isso é a ordem eu fui mandado eu vou ligar para o diretor ver o que está acontecendo e foi o que eu fiz liguei para o diretor perguntei o vereador está aqui está exaltado está dizendo nós estamos realizando ilegalidade até que ponto isso é verdade agora não Tarciso isso aí não condiz então você pega a máquina e retorna para o pátio e os caminhões tento que alguns caminhões até nem foram no local porque foram ordenados a voltar para o pátio certo aí o senhor ligou para o aí eu mas só que quando eu fui falar com o vereador ele já começou a filmar começou a filmar e eu digo não então se ele vai filmar ele quer botar provar alguma coisa eu vou ligar para o diretor e perguntei capitão está acontecendo isso isso sim capitão Carlos o que nós vamos fazer não a situação está assim você retorna para o pátio e foi o que eu fiz em algum momento em algum momento o senhor teria teria dito para alguns colegas eu falei que isso ia dar M o senhor falou em algum momento eu ou ouviu alguém falar isso não porque todo mundo por exemplo quando eu cheguei ele já começou a filmar dizendo que os anos que era um ato ilegal não sei o que falando um monte de coisa que as escolas não sei o que que ninguém para mim não me ouve não recebe meus pedidos falando essas coisas assim mas e daí os motoristas um o tio Bi que é o seu cruaci ficou ali parado o outro foi para o caminhão e aí eu disse para o Nelson não tu tira o teu caminhão que eu vou recolher para o pátio a ordem é recolher para o pátio certo mas eu não falei nada da M e no telefonema o senhor apenas relatou para o Carlos Calage este fato que o senhor está nos falando o senhor relatou que tinha o vereador estava lá que tinha dado esse problema e que seria bom ele que orientou a retirada ou o senhor sugeriu a retirada não não eu perguntei para ele o que o senhor vai fazer porque se é desse jeito eu também disse eu não vou trabalhar porque eu não sei sendo seguro porque o seu vereador está aqui dizendo que é um ato ilegal o senhor me disse que é um ilegal ficou aquele contraponto pronto para o servidor não só eu como todos que estavam lá claro e daí ele então tomou a decisão de recolher tudo certo eu só também esclareço que a CPI a CPI ela tem ela ela vai evoluindo e ela tem inclusive eu poderia pedir ser necessário a quebra do sigilo telefônico que bom de quem se comunicou então se porventura seja necessário então a gente já por isso que a gente pergunta esse diálogo que ocorreu para ter toda essa clareza com certeza eu eu queria também lhe perguntar porque isto é normal é normal dentro de um processo e como eu disse desde o início o senhor aqui não está como como acusado não está como 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 réu o senhor está como um testemunha que está nos passando informações para a gente clarear as as questões em algum momento nesse período depois que o senhor foi intimado em algum momento o senhor recebeu alguma orientação por parte dos seus superiores ou secretário a respeito do que deveria ser dito aqui nesta CPI não porque para o que deveria ser dito não em um momento mas o senhor recebeu alguma orientação de como pelo menos como é que funciona a CPI o senhor teve orientação para o seu depoimento não não o que eu o que eu sei do que é uma CPI como eu conheço mas o que eu tenho que falar tanto que eu falei para o senhor não me emitir um momento principalmente de telefone do que eu realizei trabalho e estou com a consciência tranquila se o senhor quiser o meu sigilo telefônico eu estou falando o que aconteceu lá e não estou sendo orientado por ninguém não não exatamente essas perguntas são importantes isso não não mas fica bom para esclarecer com certeza o vereador Jorjão o vereador João Caos deixo se achar necessário mais algumas perguntas sim alô sim senhor Tarcísio algumas perguntas vão ficar repetitivas a gente vai pular o senhor informando que estava no local ao mesmo tempo que o coordenador era o capitão Carlos Calage então a gente vai procurar pular algumas das perguntas que a gente procurou formatar para contribuir o senhor nunca não possui não conhece alguma relação ou desconhece o proprietário da área que o senhor realizou esse serviço com a máquina eu não eu não conheço tanto que o vereador me questionou quem é que era o proprietário como foi como eu falei dizem e disseram que é na propriedade do doutor mas eu não sei o nome não conheço também o senhor saberia nos informar o número de máquinas utilizada e quantas encontravam-se na propriedade no dia efetivado naquele dia até a filmagem do vereador era só a minha máquina que trabalhou na propriedade só uma máquina mas na filmagem aparecia além da máquina os caminhões não não aquela aquela filmagem ali vereador é do outro dia na segunda-feira naquela ali naquele dia que o senhor efetivou aquele dia foi só realizado a minha máquina só a sua máquina que depois foi encaminhada para o pátio também não saberia nos informar pelo que foi informado no pátio no dia anterior quantos servidores foram deslocados e estavam trabalhando na referida área e se todos eram concursados o que eu fiquei sabendo porque eu chego meio tarde de fora que eu estava na sexta-feira ele me convocou e disse que a maioria dos caminhões seria que iria fazer esse depósito lá quase todos os funcionários são tontos do quadro aproximadamente eu acho que todos os caminhões só os caminhões truque quase todos só os que estivessem estragados não iriam efetuar o serviço esse tipo de parceria entre municípios e particulares ela já ocorreu ao longo dos seus cinco anos na Secretaria de Obras com outras propriedades que o senhor se recorde e desde quando esse tipo de parceria é utilizada nesse ponto para mim peculiarmente é a primeira vez vereador porque eu passei desses cinco quase cinco anos eu passei quase três trabalhando na pedreira com a rede escavadeira então eu não não tenho conhecimento sobre isso aí daí vereador o senhor não tem para a próxima pergunta também que ela meio que se repete saberia nos informar quem cedeu e comprou esse tipo de material não não sobre isso aí é como eu só fui comunicado que ia ser um depósito e agora essa questão de de quantidade o que que era como é que eles foram acordados eu não tenho conhecimento e seria isso então vereador já vou passar ao vereador João Caos uma pergunta que eu acabei não lhe fazendo o senhor quando foi executar esse trabalho lá quando foi ordenado para executar o trabalho não lhe passaram nenhum tipo de cópia de um termo de reciprocidade que foi assinado pelo município com o proprietário da área o senhor não tinha este este termo tem um termo de reciprocidade que foi feito entre o município e o dono da área não lhe foi passada uma cópia desse termo para que o senhor pudesse adentrar na propriedade dele não para mim não não o senhor adentrou nessa propriedade por orientação o senhor não tinha nenhum documento o senhor adentrou por orientação do senhor Carlos Calais sim porque não só eu porque quando foi comunicado na sexta-feira todo mundo já sabia que ali seria o depósito claro e se fosse particularmente comigo até eu ficaria em dúvida o proprietário não estava lá na hora que o senhor chegou não não tinha ninguém e lá existe alguma residência lá não não tem o começo de uma obra eu acho lá certo finalzinho tá bem o senhor tinha conhecimento ali naquele momento conforme já foi afirmado que se tratava de uma área particular sim que o depósito seria feito numa área particular certo obrigado vereador João Calça quero cumprimentar a todos nossos telespectadores e pessoas aqui presentes Tarcílio nosso servidor público nosso presidente Ado Valdir Jorjão eu ouvi atentamente claro que fiquei uns minutinhos atrasado mas o suficiente só queria fazer uma pergunta só para o Tarcílio que na verdade o vereador Valdir fez várias e o vereador Jorjão também então sinto-me cumprimentado qual numa resposta só é uma pergunta só qual isso eu gostaria para ficar entre todas as respostas e perguntas fazer um eixo de uma única que eu gosto até para entender fazer o sino final ou o início qual a ordem de serviço que o senhor recebeu para fazer naquele dia todo o senhor poderia responder inteiro já que o senhor já respondeu por partes o senhor saiu do parte para fazer o que exatamente o início meio e fim eu respondo pode responder como o vereador não estava no momento o senhor pode responder como eu já tinha relatado antes a ordem que foi dada era o seguinte era eu ir até o Minuano pegar a paralela ir até a corredor que daí ele entra num corredor que vai dar no frigorífico ir até uma entrada numa propriedade que já estava terraplanagem feita realizada e aí sim melhorar a entrada para os caminhões poderem entrar fazer o depósito que tinha uma uma valeta um barranquinho ali na entrada e estava muito úmida então eu dei um passe de lâmina como disse para os caminhões poderem entrar e aí então depois retornaria para efetuar o serviço na via na frente da propriedade só que não pôde acontecer porque foi foi feito daí a intervenção do vereador e qual o texto que você tinha a ordem de fazer patrulhamento na via do corredor todo ali daquele da frente da propriedade se você não entende depois que foi feita a entrada para os caminhões fazerem o depósito como era num sábado eles iam fazer um 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 pux de caminhões então seria para depositar ali e na rua mas daí a questão como o vereador fala isso é bom especificar melhor a quantidade que era de pedra eu não tinha conhecimento também quantas cargas iam ser nem era de sua responsabilidade quantas cargas enfim sim não era como o senhor perguntou o serviço era para efetuar aquela entrada e continuada só não foi realizada por causa do desfecho que deu do evento que deu está bem da minha parte presente é isso muito obrigado bem nós agradecemos Tarcísio funcionário público municipal toda a sua na verdade toda a sua contribuição que o senhor deu aqui para a nossa comissão na busca de esclarecer esses fatos é uma denúncia que nós estamos buscando total clareza dos fatos o senhor contribuiu muito com esta CPI e agradecemos e desejamos que o senhor continue prestando um grande trabalho para a nossa prefeitura municipal de Santa Maria e que o senhor e a sua família estejam iluminados sempre que Deus abençoe a todos muito obrigado vamos já pedir na sequência que o próximo depoente já se encaminhe para ser ouvido dentro do nosso a sequência das convocações é o senhor Clayton Silveira Marinho nosso próximo podemos seguir sem intervalo vereadores vamos tocar por solicitação da TV Câmara nós reabrirmos os trabalhos em cinco minutos senhor Clayton se o senhor quiser fique à vontade tem cinco minutos para nós iniciar as suas o senhor o senhor o senhor Legenda Adriana Zanotto